Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, eu sou a Thaís, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um vlog e hoje a gente está indo a uma, Thaís? Num hospital abandonado, muitos de vocês já conhecem esse local eu e o Thiago já foi lá, tanto de dia quanto de noite, e hoje a gente vai lá mostrar tudo pra vocês nesse canal aqui vamos lá fazer um vlog então, vamos mostrar tudo pra vocês e já daqui a pouco escurece, então vamos logo porque a caminhada é longe daqui lá, então galera, bora pra mais uma aventura Bom galera, eu passei porque a caminhada daqui é longe, é lá em Lombrina, né Thaís? É isso Então eu passei e partiu, né? Vamos lá Daqui a pouco já escurece Vamos lá pra cá Tchau 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 Vamos lá. Thiago, ó, tá de dia, mas pelo jeito lá dentro já tá bem escuro. Mas a escura é essa. Aham. Pegamos as lanternas já. Aqui é um local muito sinistro, pessoal. Gente, dá muito medo. Vai lá, pessoal. Aqui é um local. com a gente vai ficar aqui cara que é sinistro em tiago e aqui tem muita sala a gente não vai conseguir entrar em sala por sala né mas vamos mostrar mais por cima como entrar aquele primeiro corredor lá que é onde a enfermeira morreu aqui é um direccio público até pessoal mas vamos falar primeiro aonde a enfermeira morreu ela morreu queimada um paciente botou fogo nela e ela morreu queimada para quem não sabe pessoal a gente já veio aqui foi pode ser gente né mas parece que não tem uma vez que a gente veio aqui de noite e uma paciente apareceu ali embaixo lembra sim na parte do microtério apareceu pra mim ó aqui tá testando aqui também desce para o microtério também é muito grande isso aqui né tia pessoal parece que a gente está escutando gente conversando aqui dentro parece parece tá funcionando foi nesse corredor aqui né o cara é muito gostoso isso aqui eu tô meio de um aço então marginal Tchau que vai me dando cobertura aqui atrás também pessoal aqui começa tudo onde derrubou fogo essa parte aqui queimou tudo até aí sim aqui uma enfermeira morreu queimada né Tiago tem alguém aí oi 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 Achei que tinha alguém. Olha que eu tô aqui, ó. Escuta. É goteira. Olha que é um homem forte no orçamento. Meu coração foi amigo. Ai, que seu, cara. Thiago, é naquele quarto ali. A gente até passou ele. É. Ah, calma aí. Ó, pessoal. Foi nesse quarto aqui, ó. Que a enfermeira morreu. Enfermeira, licença. E ela continua vagando aqui, né, Thiago? Ela continua vagando. A gente já fez contato com ela pelo Spirit Blocks, pessoal. E o paciente estava aqui, pessoal. Ele estava por aqui. E ela pegou e parece que foi fazer um curativo dele, né, Thaís? Foi passar álcool, alguma coisa. E ele pegou o vidro de álcool, jogou nela, jogou no banheiro, jogou em tudo. E acendeu o fogo. Ela morreu queimada, né, Thaís? Aham. Cara, foi. Imagina, a pessoa morrer queimada, viu? Queimou tudo isso daqui, ó. E disse que ela ficou com raiva, ela sobe isso daqui, cara. Eu tenho ódio. Vamos terminar de olhar o hospital aí, antes que escureça tudo aí. Bora. Caramba, levou um susto aqui, velho. Corre. Interessante que tinha gente, né? Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui? Aqui é um hospital muito grande, né, Thiago? Diz que aqui, Thiago, esse hospital não era só da cidade, né? Ele pertencia a todo aqui na região, né? E, ô, Thaís, eu ouvi falar que aqui embaixo desse hospital tem passagens que o pessoal... Diz que tem umas passagens enormes por baixo. Será? Diz que sai por aqui, ó. As saídas agora não se impondo. Acho que alguma dessas saídas aqui, ó, tem passagem que entra subterrâneo por baixo... Debaixo do... O que você acha? Do hospital. Eu não sabia, não. Aqui a gente vai entrar no outro corredor. No caso aqui a gente tá entrando pelos fundos, né, Thiago? O que você acha que tem que entrar no fundo também, né? Você assustou? Uh-huh. Tem alguém aí? Você tá ouvindo? Sim. Ai, Thiago do céu, parece que tem uma vez em volta da gente. Cara, você acredita que eu vi alguma coisa passando lá? Você acredita? Ai, meu Deus. Tá tenso? Escutei. Escutei. Tchau, 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 tchau. Aqui a gente vai descer para o Nicrotério, né Tiago? É, a gente vai descer para o Nicrotério, aqui é a parte pior do som. Tiago, vai olhando a paz aqui, cara. Tchau, 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 tchau. Olha aí o tamanho do corredor, fecha essa lanterna lá, Tiago. Tá aí, foi lá no final, nos fomos, do tempo de um banheiro que eu vi aquela enfermeira. Oi, paciente. Ó, aqui é a entrada do Nicrotério, gente. Ó, tá vendo que já é tudo piso na parede. Aqui nós já estamos dentro de um fruto, aqui é onde eles preparavam os corpos e fumavam. Vocês vão, não era o Judinho que eu discurso, viu? É. E aqui, pessoal, ó. Eles penduravam os corpos aí. Que sinistra, né? Não, não é assim. Ó, aqui era os tanques onde eles lavavam. Lavavam os corpos, né? O Nicrotério é grande pra caramba, né, Tiago? E eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Tu viu o negócio ali, ó? É o ruto? Eu vi bem na fresta ali, ó. Mas é uma pintura, eu acho, né? Nossa! Aqui era onde o pessoal vinha e fazia as orações da testa. Aqui era a capela, Tiago? É. Ó, tá até escrito FEI aqui, ó. É, aqui era um pessoal que fazia as orações. Bacana. Todo... Todo hospital geralmente tem uma capela, né, Tiago? Pra fazer as orações. Ó, é uma missão entrar aqui dentro e é uma missão sair daqui. Aham. Que agora até nós sair, até nós. São dois, pessoal. Eu quero ver quem tem coragem. Tiago, já vamos subir aqui já, velho. Vamos. Meio rapidinho. Vai, Tiago. Meu Deus. Tiago, acelera. Já mudei de ideia, tá? Pra gravar à noite. Já mudei de ideia. Vai aqui como eu tô empiando. Vai, Tiago. Não é brincadeira não. Vai, olha de um lado. Caraca, velho. Tem muita gente que vem gravar aqui. Não tem muita gente que vem gravar aqui. Sim. Galera, sem brincadeira. Olha aqui. Consegue filmar antes? Consigo. Oi, Kito. Tira só, Hunter. Nossa, velho. Ai, caraca, velho. Achei que ia ser assim, de dia. Ai, do céu, velho. Galera, uma missão. Conseguimos sair de lá e ainda tem isso? Sim. Tiago, eu não tenho ideia, velho. Não, não. Vai ter que ficar pra gravar à noite. Vai ter que entrar. Galera, daqui a pouco escurece. Daqui a mais uma horinha já escurece. E eu acho que a gente vai vir, vai fazer o Spirit Box. Vai ficar aqui pra fazer o Spirit Box. O que você acha? Caraca, na hora que eu tava subindo lá da... Tô trevendo, cara. Na hora que a gente tava subindo lá do... Do Nicroteiro, eu vi um puto passando. Serio mesmo. Passou seu puto. Pai do céu, me arrepiou na hora, cara. Tenha certeza isso? Vamos fazer assim. Vamos comer alguma coisa. É isso. Ai, depois a gente... Se a gente decidir mesmo vir à noite... Não. A gente deixa... Aviso pessoal aqui ainda nesse vlog. Galera, é o seguinte, ó. Não é... A gente não vai ficar de madrugada aqui pra entrar de madrugada. Sem chance. Só nós dois. De madrugada não dá. Mas a gente vai entrar aqui... Lá por umas... Nove e meia, dez horas. Tchau. Nove e meia, dez horas. Depois da meia-noite vai mais complicado. Ó. Gente, é um lugar muito grande. Além de... De espírito. Essas coisas que a gente sabe que já existe aqui dentro. É perigoso. É perigoso. Dá muito medo de vândalos. De gente usando droga. Tá perigoso. É muito grande. É muito grande. É perigoso. Mas é isso aí, galera. Ó. Não vai ficar aqui. Não vai fazer. Vamos ver. A gente vai atualizando o pessoal ainda nesse vlog. Então, beleza. Então, galera. Vamos lá. Galera. Já é dez e meia quase, né, Thaís? Isso aí. E a gente vai entrar pra dentro fazer o Sprutbox. A Thaís não queria, mas convenci ela e vamos, né, Thaís? Isso. A gente saiu, foi comer um negócio e agora voltamos. E olha onde a gente tá. Cara, paramos o carro e entramos o carro dentro. Dá até medo, né, velho? Olha aí. Que breu, ó. Vamos então, Thaís? Fazer um vídeo aí? E esse outro vídeo vai sair no outro canal, pessoal. O canal Thiago Furacão, o canal principal. Que é a hora que a gente vem nos lugares de madrugada. E a hora do terror, né, Thaís? Isso aí. É isso aí, galera. Então, vamos lá, Thaís? Vamos lá. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.